Vou cá, vou cá 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 Vai cá Tchau, tchau Ai, ai, acho-te em elas, oh fama, ya África, vou cá, vou cá, não vês que te usam todos os dias Não vês que te montam armadilhas para levarem teu ouro Teus filhos e tuas filhas Sentaram-se em Berlim para estudar tuas fraquezas Trocar tuas rezas para entregar tuas riquezas Essas igrejas que te ensinam sobre um Deus Cria escravos em troca da paz com os europeus E hoje o que assiste para que tu possas ter paz? Cocaína e relações homossexuais Mas quem sou eu para te criticar, mãe? Muitos como eu quando te criticam, cai Sentenciados por dizerem-te a verdade Homenageados para esconderem-te a verdade Na verdade, todos nós queremos que acordes Mas cuidado com os acordos E é bom que te recordes Que os que voltam ricos chegaram aqui pobres E ensinaram-nos que ricos são os pobres E ficamos pobres Vou cá, mama, África Unha letra já, tipo Quando a noite cai O mundo sonha contigo Voca, 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 africa Voca, 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 africa Voca, 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 africa Voca, 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 Voca, voca, africa Voca, voca, africa Voca, voca, africa Voca, africa Voca, africa Voca, africa Voca, africa Voca, africa Lembras de como era de antes Quando não havia escudos, quando não havia rentes Mãe, conta para nós que não nascemos escravos Não queremos uma revolução de cravos Por isso nos juntamos neste canto da aurora O futuro começa clara, chegou a nossa hora Irmãos do infortunio, unámonos em oração O que a mãe Paulina quer ver é ação Ao som da canção vamos todos à batalha Mas sem conhecimento todo fogo é de falha Vamos nos armar com livros de debates Lemos nas noites, corremos nas tardes Para chamarmos dias de amor e vitória Diamantes têm brilho, raízes têm glória Do ladrão ao herói, das festas ao luar À ferida que dói, da criança que se pila Ao milho que se maio, dos irmãos que se matam À nação que se constrói, tens razão mãe Teus filhos são confusos, mas não queremos ser francos Não queremos ser nusos, não queremos ser anglófonos Nós somos o que somos, nós somos teus filhos Não servimos colonos Fucamama, África, um pequenino e um domo Essa estrela do amanhã, a terra que eu amo